Criminosos usaram hoje de madrugada uma retroescavadeira para invadir um supermercado em Sorocaba. Eles furtaram três caixas automáticos. A reportagem é do Pedro Salgado. Na imagem, uma retroescavadeira invade o estacionamento de um supermercado. E bate com tudo na parede do local, onde dentro estão três caixas automáticos. Foi o suficiente para a parede desmoronar. O motorista da retroescavadeira é, na verdade, uma vítima. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira em um supermercado que fica no bairro Aparecidinho, em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro criminosos participaram da tentativa de furto. Eles invadiram a chácara de um homem de 58 anos, que é o dono da retroescavadeira, e fizeram a mulher dele refém. Um deles, que estava armado, ficou no local. Depois, obrigaram o homem a participar do crime. Na fuga, o criminoso ainda roubou a caminhonete do casal, que estava na residência. O dono dos veículos e a esposa foram libertados depois do crime. Apesar de toda a ação, os bandidos não conseguiram levar nada. O supermercado já foi alvo dos criminosos outras duas vezes. A primeira, em maio de 2014, bandidos usaram bombas para destruir uma das paredes onde estava um caixa eletrônico. Com a força da explosão, telhas foram arremessadas até a calçada. Na época, os ladrões levaram dinheiro. O valor não foi divulgado. Já no último mês de dezembro, ladrões amarraram um cabo de aço no caixa eletrônico e, com o carro, tentaram duas vezes arrastar o equipamento. Não conseguiram e fugiram sem levar nada. Nos três casos, ninguém foi preso. O supermercado abriu normalmente nesta segunda. Os clientes ficaram preocupados. Caia ruim, né? Fazer essas coisas roubadas, imagina. Então, a gente fica bastante preocupada. Luiz disse que esses equipamentos são os únicos que tem no bairro. A gente precisa do caixa eletrônico, aí chega na hora para sacar o dinheiro, não tem. Entendeu? E o outro que tem é longe, fica difícil, né? Dificulta a vida da gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.